Oi pessoal, bom dia. Esse é o meu café da manhã. É uma bananinha com cacau e aveia. Esse é o meu cachorrinho. Ele é o pompom. Ele come muito, ele é muito bonitinho. Agora eu vou arrumar meu quarto, basicamente minha cama, porque o resto eu arrumei ontem. Eu vou arrumar meu quarto, basicamente minha cama. Depois de tudo, eu sempre abro minha janela para ver como estava o dia. Não estava muito bonito hoje, mas quem faz seu dia é você. Se você gostou, se inscreva e deixe o like. Até outro vídeo.